Tom, e se você fizesse agora uma canção Que possa nos dizer, contar o que é o amor? Olha, Joãozinho, eu não saberia Sem Vinícius pra fazer a poesia Para essa canção se realizar Quem dera o João para cantar Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês Melhor se nós cantássemos os três Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho pro mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Ah, que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, que também passa um pouco 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 Amém. 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 Amém.